Hoje, segunda-feira, é dia da gente saber das vagas de emprego disponíveis, né, pra esta semana. Rodrigo Lucas, como que a gente começa a semana em termos de vagas de emprego na casa do trabalhador? Bom dia novamente pra você. Bom dia novamente a você, Ana, e a todos que nos acompanham. Pois é, começamos bem. Começamos aí com 107 oportunidades de emprego. Pro pessoal que tá acompanhando a gente pela TVC, acompanhando a gente também pelo rádio. Pessoal que tá procurando emprego, quer voltar ao mercado de trabalho, essa é a opção pra você, tá bom? São 10 vagas pra ajudante de carvoaria, mecânico de motor a diesel também com 10 vagas, operador de máquinas agrícolas 15 vagas, repositor em supermercado são 10 vagas e trabalhador agropecuário em geral são 10 vagas. Lembrando que pra você ser atendido é necessário que você realize o agendamento, né? Você pode baixar aí o aplicativo MS Contrata Mais para Trabalhador e lá você pode fazer aí o seu agendamento, você pode deixar também o seu currículo, enfim, aí você só vai à Casa do Trabalhador aqui de 3 da Goas já com horário reservado pra ser atendido, tá bom? Ou você pode entrar no site também se você preferir, mscontratamais.gov.br barra trabalhar, vou repetir, mscontratamais.gov.br barra trabalhar, pra você também deixar o seu currículo e também fazer o seu agendamento. Importante pra você começar a semana aí com o pé direito, você que tá procurando aí emprego, passe lá na Casa do Trabalhador e boa sorte pra você. Ana, volto com você nos estúdios. Tchau, tchau.